Mãe, você compra Robux pra mim gravar o vídeo? Que isso, filha? A gente nem tem dinheiro. Mãe, mas é pra eu gravar vídeos. É Roblox, é dinheirinho do jogo que você compra. Pra ter as coisinhas lá no jogo, você compra. Eu já falei, eu não tenho dinheiro pra isso, filha. Mãe, tá bom. Minha nu... Minha... Minha... Minha mãe nunca compra Robux pra mim. Ela não deixa eu gravar, acaba que eu tô perdendo tempo. Que logo, logo eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro. E eu vou gravar, porque o meu sonho é ser youtuber. Ai, deixa eu ir pro meu esconderijozinho. Pronto, consegui. Melhor eu gravar. Deixa eu ver quantos inscritos eu tô. Nossa, olha, eu tô com dois inscritos. Não, três. Eu, minha mãe, meu pai e... Ah, a minha outra conta. Nossa, eu já tô há um bom tempinho, mas... Eu não vou desistir. Melhor eu gravar. Prontinho, terminei. Agora eu vou postar e melhor eu ir, porque se não, daqui a pouco minha mãe chama. E eu tô ferrada. Vou fingir que eu tava lendo. Mãe! Oi, filha. Depois, você compra pelo menos uns 80 Robux, mãe. Eu já falei, filha. A gente não tem dinheiro pra isso. Hum, tá bom. Então eu vou lá gravar. Ah, o quê? Ah, eu vou gravar Roblox, o que eu gosto. Eu já falei que eu não gosto de ficar gravando. E não lero também. Tá. Tá. Tá bom. Então eu vou lá em cima ler um livro. Minha mãe nunca deixa nada. Ela não compra Robux. Ela não deixa eu gravar. Ela não deixa nada. A mãe dessas meninas sempre compra Robux. Mas melhor eu pegar as coisas que daqui a pouco eu tenho aula. Pronto. Mãe, já tô preparada pra ir pra escola. Tá bom. Já pegou sua mochila? Já. Já. Vou só pegar aqui alguma coisinha. Tem alguma coisa pra comer? Não, eu só tenho isso de lanche. Ah, tudo bem. Pronto. Eu tô indo pra escola, mãe. Pra não me atrasar. Tá bom. Boa aula, viu? Obrigada. Nossa, minha mãe. Nem me apoia. Pronto, deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Eu odeio eu vir pra escola. Todo mundo vai me zoar, mas... Melhor eu ir. Ai, eu já ouro de ciências. Eu odeio ciências. Bom dia, professor. Ai, alunos totalenhos. Ai, tudo sim. Hoje nós vamos falar sobre uma nova espécie encontrada no mundo dos alienígenas. barra plantações, barra plantações, barra animais carnívoros e venenosos, que é a Carol Concaro. É uma cobra muito pra sanhenta. Então, abra os seus livros na página 42, que lá tem uma página inteira sobre ela. E ela participou do BBB. 20 mil. Olha, deixa eu entregar aqui os deveres pra você também, né? Deixa eu dar aqui um deveres pra vocês. Oi, tudo bem? Oi. Ai, você é alunosa? Não. Esse é eu. Eu sou a Bianca. Professora, cadê minha prova? Todo mundo esquece dela, professor. Sim. Ele é pobre. Você tá triste, menina? Fica animada, assim, ó. E lari, 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 é. É porque eu tenho um canal. E por isso que você tá triste? Não, porque eu tenho um canal, só que ele não tem muito inscrito. Ô, menina. Tu tá triste, cara, ali. Segue em frente, caramba. Não tem um vídeo, não. Você fala, vamos atirar a Carol com o cão na cara deles. Não tem um vídeo, não. Vai acontecer, você tá? Mas quantos vídeos você tem, mulher? Eu tenho três. Três? Quem são esses três? Eu, na minha conta, meu pai, que eu me inscrevi, e minha mãe, que eu me inscrevi. E eu já tenho esse canal, já tenho... Me dá aí. E já tem dois meses. O nome é Bianquinha Games. Você acha mesmo que o seu canal vai crescer? Sim, eu tenho fé ainda. Eu não vou desistir. Menina, se toca. Não vai crescer nunca. Não, ele... Olha, isso daí não é agenda, mas... Olha, eu vou me inscrever com minhas 127 contas. Não pode, eu tenho 127 contas. Quem é pra um bico de traficante que eu faço com minha irmã. Ai, gente, eu vou ali na sala beijar o... Oi, tô indo, tchau. Tá doido? Por que que você não desiste logo desse canal? Você nunca vai conseguir ser uma youtuber grande. Mas eu não vou desistir, porque é meu sonho. Alunos, voltei. Menino de onde tu brotou? O professor, ele tava aqui o tempo todo. Tá arrependido, Senhor Jesus. Eu tô agora cego. Alunos, cadê a outra, meninos? Vem cá, vem. A gente vai ter que fazer um desenho da Carol Cão Cão. Tá bom? Vamos lá. Pronto, desenhei ela. Deixa eu ver aqui. Vou contar tudo pro aluno. Deixa eu ver aqui primeiro pro aluno. Eu vou contar tudo pro Claudio. Claudio. Maravilhoso, olha. Olha que desenho incrível, gente. Branco? Dez? Dez? Com certeza. Oh, professora, eu tive que refazer, mas tá ficando perfeito. Mentira, na verdade eu não sei. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Você já fez? Não. Ah, tá. Ah, alienígena. Calma aí, como seu nome é Renatinha, né? Isso. Professora, e meu desenho? Só vendo. Tirou mil. Ih, obrigada. Opa, mais um dia. Oi, mãe. Oi, filha. Oi, filha. Como que é a escola? Péssima. Ué, por quê? Me zoaram por eu só ter... Cris, tipo, lá pra eu desistir. Quero dormir. Deixa eu ver aqui quantos que eles eu tô. Tô com cinco, causa da minha professora. Quem será que é essa pessoa? Eu não sei. Nossa, que canal é esse que minha irmã recomendou. Ai, vou ver aqui, ó. Que é isso? Canal horrível. Por que tem cachorro aqui? Eu não gosto de cachorro. Aí vou comentar. Vou cagar no seu canal. Ele é muito irritante e feio. Comentei. Pera, esqueci do... Odiei Chatonilda do Magatanga. Agora eu vou fazer aula de balé. Pera, que notificação é essa? Eu tive um comentário. Odiei canal lixo. Nossa, com poucos inscritos, eu já recebi um hater. Eu não quero mais ter canal. Mas eu não vou desistir ainda. Tá muito cedo. Melhor eu gravar meu vídeo. Pum. Ah, oi, mãe. Oi, filha. Filha, eu queria saber o que é aquele negócio lá no fundo, aquelas mãos de caixa, sabe? Um travesseiro. Lá, lá no fundo. Ah, tá. É um... Como fala? Um lugarzinho pra estudar quando tem muito barulho, sabe? O som, sabe? Ah, tá. É porque, sabe, né? É muito barulhento. Uhum. Então, filha, eu vou procurar alguma coisa pra nós comer, tá? Eu já volto. Tira essa mochila. Ah, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Deixa eu terminar aqui de gravar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Essa é a Bianquinha Games. E a gente tá aqui no Tower of Hell. E, gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Ai, minha mãe. Filha. Ah, oi, mãe. Mãe, eu ia pegar aqui agora um livro pra ler, porque, né, tem que ler, sabe? Sei, sei. Ah, ok, ó. Quem consegui comprar foi esse sanduíche e leite. Mais unica coisa. Agora eu não tô com fome, não, mãe. Tá bom, então. Vou deixar ela guardada se você quiser comer depois. Ok. Dá uma tapoeira aqui. Ah, ok. Tá, agora eu vou terminar de gravar. Deixa eu ver quantos inscritos eu tô. Ai, deixa eu ver quantos inscritos eu tô. Nossa, eu já tô com 10. Nossa, bastante. Ah, deixa eu gravar mais um vídeo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bianquinha Games. E no vídeo de hoje, eu estou aqui no Brookhaven. E, gente, essa é a minha primeira historinha. Então, deixa lá, se inscreve no canal e vamos lá. O que você tá fazendo, filha? Ah, eu tô respondendo comentários, mãe. Falando nisso, deixa eu ver quantos inscritos eu tô. Ai, meu Deus. Nossa, eu já tô com um milhão de inscritos. Mas, ah, nossa. Sim, ontem eu tava com 998 mil. Não, 990. Acho que eu era 98 ou 999. Não me lembro muito bem. Deixa eu ver aqui os comentários. Pera, eu lembro dessa pessoa que comentou. Ah, isso é bom. Amo seu canal. Canal perfeito. Pera, esse era aquele hater que falou que não gostava do meu canal. Já sei o que eu vou responder. Ah, pera. Ah, vamos ser amigos. Ah, deixa eu responder. Ah, vamos sim. No domingo, irei fazer um encontrinho. Qualquer coisa, me encontre lá. Aqui, deixa eu colocar o local, horário e essas coisas. Mas, já sei o que eu vou fazer com ele. Mas, eu não vou me vingar porque vingar não é bom. Agora, ai, meu Deus. Desliga o PC. Oh, menina lerda. Ai, misericórdia, cachorro fofo. Agora, deixa eu gravar. Oi, oi, gente. Eu sou a Bianquinha Games. E vamos lá pro vídeo. Uma hora depois. Ai, agora... Pronto, terminou de gravar. Acho que agora eu vou ver se minha mãe quer alguma ajuda. Mãe, você quer alguma ajuda? Não, filha. Já terminei tudo. O que tem pra fazer? Ah, mãe. Então, amanhã eu já posso fazer o encontro lá com os inscritos que eu falei. Ok. Já tá tudo planejado, tudo certinho. Ah, deixa eu lá pegar meu celular pra ver se eles já fizeram a decoração. Tá bom. Cadê meu celular? Prontinho, peguei. Deixa eu ver aqui. Mãe, mãe, mãe. Eles falaram que tá tudo certo. E que já podemos fazer. Ah, então tá bom. E tem que... Dá pra fazer? Então, vamos. Vamos. Ah, mãe. Só deixa eu pegar as minhas coisas. Ai, não. Nossa, pera. Você viu uma mensagem. Mãe. Fala, filha. Então, eles falaram se poderia ser hoje, à tarde. Ah, dá sim. Tá tudo livre, né? Então, eu vou postar na minha comunidade que vai ser hoje à tarde. Ok. Mas você não vai precisar gravar, né? Não tem nenhum vídeo pra gravar, né? É, por enquanto eu não vou precisar, não. Mas melhor eu já me arrumar. Ah, então tá bom. Vai lá. Tá. Mãe, já terminei de me arrumar. Daqui uma hora a gente tem que tá lá. Tá bom então, filha. Enquanto isso, eu vou pegar alguma coisa pra comer. Ok. Deixa eu comer pizza. Nossa, essa pizza tá muito boa. Mãe, depois tem que chamar a faxineira. Pra limpar a casa. Sim. Eu, enquanto isso, já vou avisar aqui todo mundo. Que eu ainda não avisei. Ah, então tá bom, filha. A tal hora, blá, blá, blá. Prontinho, avisei. Acho que daqui a pouco a gente já pode ir. Vamos, mãe. A gente já vai se atrasar. Vamos, então. Deixa eu tirar uma foto. É, você alocou o carro. Mãe, eu vou passar aqui nos stories. E, gente, me encontrem lá. Eu já estou indo. E lá no shopping, não esqueçam. Ai, mãe, meu Deus. Já tem um monte de gente falando que já vai. Tomara que minhas amigas também vão. Porque eu não quero que elas... Tipo, não vão. Eu quero que elas vão. Nossa, eles ainda não chegaram. Ah, mas ainda cheguei um pouquinho cedo. Ai, ali. Calma. Ah, oi. Nossa, você é um pouquinho grande, né? Vou ficar nascente mesmo. Ah, quantos anos você tem? Treze. Nossa, é tão grande assim. Meu Deus. Mas tá bom. E você não é aquele lá que comentou naquele meu vídeo lá que não gostava nos meus vídeos antigos? É você. Não comentei em ninguém. Tá. Ai, eu me arrependo muito de ter dito aqui. Foi minha irmã que me recomendou. Ah, tá bom. Como que eu vou, então? Ah, meu vídeo cachorro é legal. Mas eu não gostava. Que legal. Olha, eu me arrependo muito daquilo que eu adoro porque eu quero que eu moro muito. Sabadeira, não sabe? Mas eu quero... Eu me arrependo e quero pedir desculpa. A gente pode ser besta, frango, forever, butterfly, butterfly, butterfly. Vamos mais. Antes eu preciso fazer uma coisinha. Vem cá. Butterfly. Tá bom. Vamos. Mãe, que a pouco eu volto. O que você tá fazendo? Eu vou ligar pra polícia. Eu vou ligar pra polícia. Eu vou ligar. Olha aqui. Eu vou ligar pra polícia. Eu tô fazendo uma grande... Não. Eu tô fazendo uma família com a polícia. Eu não tô ganhando. Oh. Ai. Meu Deus, você é pesado demais. Eu sou o Ariel. Me diz que vai ser pesado. Credo que você come. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que truque de mágica. Cadê você? Mas agora sim a gente pode ser amigos. Ah, e peraí. Uma coisinha. Tá. Vou comprar um picolé. Ah, mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Meu pai, eu mato. Ah, é uma coisa bem simples. Apenas o gilete aqui pra cortar uma maçã. Meu pai, eu mato. Tá arrependendo o senhor Jesus. Eu não tô na minha hora do vídeo de tráfico, não. Rodrigo. Mentira, não é que tá na casa. Rodrigo. Ah, tá. Agora sim. Vamos lá puxar porque eu preciso encontrar os inscritos. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu buguei aqui porque eu tô correndo. Sem clicar. No bom. Enfim, agora sim. Desbuguei. E, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho de noite para vocês não perder nenhum vídeo. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.